Atenção para o toque de 5 segundos Amigos internautas, aqui quem nos fala é Paulo Aueche, comandante da Chipe Porteiroz de Escola Coração Eu vos apresento a Lagoa do Paraíso, em Gijoca, Ceará, Brasil Vamos em frente, que atrás vem gente Bom pessoal, bom dia, boa tarde Qualquer hora que vocês estejam vendo esse vídeo Aqui eu estou filmando aqui em Gijoca Esse lado de cá, nessa pista aqui, nós temos uma esquina aqui Uma curva aqui de 90 graus Para lá, nós vamos para a cidade, o centro de Gijoca Para cá, nós estamos margeando a Lagoa do Paraíso Quer dizer, toda essa rua aqui está margeando a Lagoa do Paraíso E nas margens da Lagoa do Paraíso Nós temos várias pousadas e vários complexos Como esse aqui, como esse aqui, Lagoa do Paraíso Lembrando que para lá a gente tem o Campo do Tião, o Campo do Gaúcho E para cá nós temos o Campo do Expedito De menos de 100 metros, certo? Aqui temos a pousada Flambaião Quer dizer, todos esses complexos, eles vão parar lá na margem da Lagoa do Paraíso Essa aqui, que é a pousada Flambaião Tem os estacionamentos dela, é aberta ao público, não se paga nada para entrar Aqui ao longo tem vários quartos, todos eles com placa solar Fazendo a iluminação E lá no fundo é a Lagoa do Paraíso Quer dizer, eu não vou... Como eu tenho três locais para filmar Eu não vou entrar em detalhes até o final não Que eu nem sei se posso, não pedi permissão Boa tarde Pode filmar? Pode filmar, cara Tá, então eu estou aqui com a menina, que é a recepção, né? Isso Aqui é livre, pode entrar? Pode filmar Tá vendo? Como é teu nome? Rose, prazer Rose Isso Será aqui porque está na frente do peão, certo? E aí, Rose, como é que são aqui o esquema? Você entra, que consumir lá paga Isso Quer dizer, para entrar não se paga nada Não, para entrar não Apenas consumação, certo? Só consumação, tá? E é lá na margem da Lagoa Vou lá até lá, filmar só a parte da margem da Lagoa Aqui tem, e vem cá, e os quartos aqui Os jalés As pousadas De quanto a diária, mais ou menos? De 270 o casal 270 o casal? Isso, incluindo o café da manhã Incluindo o café da manhã Tá bom Viu? Então aqui, ó Tem vários apartamentos aqui Não vou mostrar dentro dos apartamentos Porque meu tempo é limitado Vamos lá na beira da Lagoa Aqui tem 5, 6, 7 apartamentos Deve ter mais lá pra dentro Um dos apartamentos aqui, tá vendo? Apartamento com cama de casal Banheiro Televisão Ar-condicionado Muito show de bola Só achei o preço assim muito alto, né? Eu, quer dizer, pra mim Pode não ser Pessoa que tá fazendo turismo Não é Certo? Que ela se prepara antes Aqui outro quarto também Esse deve ter alguém Às vezes tem uns que estão abertos aí Mas tem até pessoas Ó, pousada Flambaião Então aqui nós estamos entrando Na entrada parte de complexo aqui do Da Flambaião Certo? Jardinzinho muito bonito, ó Muito legal Beleza Aqui Tem as infraestruturas dos banheiros Tá vendo? Os banheiroszinhos bonitinhos Olha aí, olá Espelho Não vou mostrar por dentro do banheiro, não Vamos abreviar esse vídeo Certo? Aqui, ó Aqui é o restaurante Certo? Norte Bem Como é que se diz? Ao ar livre Certo? Bastante É Fresco Quer dizer Porque hoje tá um calor São quatro horas São Duas e meia da tarde Mas Para o calor Só pode almoçar Tomar um café Fazer qualquer coisa E depois vir aqui Para as redes Vamos aqui as redes, ó Redezinha aqui Já armada Essa aqui é a parte Do Da lagoa Certo? Ali tem um Misaninozinho Temos as mesas Cadeira Os igluzinhos Para você ficar na sombra Apesar de Ser domingo Certo? E aí nós temos a lagoa Bastante Lotada Tem outros complexos Para lá, ó Tem outro ali Muito grande Para lá de lá Mas eu não vou mais Para o lado de lá Não Só vou ficar Por aqui mesmo Certo? Vou filmar três Só e pronto Tá vendo? Aqui, ó Vamos no outro No Chesloran Bom, pessoal Tô saindo aqui Do Flambaião, né? Da pousada Flambaião Aí, ó A portaria Do Flambaião Dá direto Para a pista Que vai lá Para o centro De Chijoca Aí do lado Nós temos o complexo Do Chesloran Vamos dar uma entrada Lá no Chesloran Fazer um vídeo Também de lá Bom, pessoal Aqui é a pista Tá vendo? A direção aqui Vai lá para o Campo do Tião E para o Campo do Raúcho Aqui tem um bar Na esquina E aqui É o complexo Lagoa do Paraíso Certo? Complexo Lagoa do Paraíso Aqui, ó Aqui o nome, ó Paraíso Natural Está lá Um letreiro Lá em cima Lagoa do Paraíso Certo? E vamos entrar Aqui no Lagoa do Paraíso Como é Como eu disse A entrada é livre Todos esses Esses complexos Aqui é mais bem elaborado Os Os quartos Certo? Aqui a parte, ó Da Pousada Muito bem preparada Estacionamento Aqui também É amplo Certo? Todos os Os apartamentos Aqui tem Tem ar-condicionado Certo? As pessoas Que vêm para cá Além de ter O carro parado Assim na porta Dos Dos Apartamentos Eles também tem Acesso A Lagoa Certo? Como também O público De modo geral A entrada aqui É livre Só diz, ó Faça silêncio Hoje Aqui parece que está mais Mais cheio Mais lotado Exatamente Por ser um local Mais Como é que diz Não que seja Mais acessível Todos eles Estão muito bem Acessíveis Todos eles Você não paga Nada para entrar Aqui é um pouco Mais luxuoso Eu não sei É o preço Do Da pousada Né Tem uns lugares Próprios Para as motos Com cobertura Certo? E Ali a gente já entra Viu Um lugar bem amplo Aqui tem vários Apartamentos Aqui ó Pousada Paraíso Natural Bem vindo ao restaurante Gostei Paraíso Ali tem uma sala De jogos Que é muito bonito Viu Bem preparado Tem um jardim Passarela Flores Flores Indicação Para onde É os banheiros Ali os banheiros São vários banheiros Tá vendo Banheiros Masculino E feminino Bem equipadas Tem banheiros Também Para cadeirantes Quer dizer Eu gostei Aqui é Bem Bem legal Aqui é o feminino É ela Nem olhar Mas os daqui Os banheiros Aqui estão Muito bem Aparelhados Muito bem Acabados Certo? Tem Vazes sanitários Certo? Muito show Muito show E aqui é uma Passarelazinha Toda jardinada E vai Chegar Numas lojas Aqui ó Duchas Né? São duas Duchas Ó Uma lojinha Só com roupas É De praias Biquínis Muito show De bola Camisas UV Mais troço De praia Brinquedo Para criança Quer dizer Não precisa Trazer nada É só vir Bom Tô entrando aqui Na parte da recepção Da pousada Tá vendo? Vou perguntar Que a moça Aqui Quanto é que é O Aqui ó Ainda tem A oferta De passeios Aqui Quer dizer Daqui Você pode contratar Um passeio Para esses Diferentes locais Tá vendo? Muitas Muitas áreas De passeio A Lagoa Azul A Lagoa Azul É uma A lagoa interligada A Lagoa do Paraíso É pra Lagoa Azul Que o pessoal Leva mais Os passeios Lá de Geri Bom Deixa eu falar Com a moça Bom pessoal Vou falar aqui Com Como é que é o nome Da senhora? Diana A Diana A Diana Tá aqui Hoje De recepcionista Aqui Na recepção Diana Quanto é Aqui A diária De um desses apartamentos Você pode me dizer? Então a gente tem As categorias De chalé Certo? Que é 400 reais A diária Pra duas pessoas Chalé 400 reais Isso Temos categorias De apartamento De 500 reais A diária E temos também De 350 350 Isso é Pra duas pessoas Esses preços São preços De De alta temporada Baixa temporada Ou não De férias Pronto Esse preço É o preço De agora Certo? Daí quando chega Feriado E Réveillon Aí morre Mas é o preço De agora Durante o ano Que dá desconto Cai Dependendo da data A gente consegue Dar desconto Dar desconto Quer dizer Não é Brincadeira Mas é Porque sempre aumenta Quando chega As feriadas Assim Top Tá programado Agora pra Páscoa Semana de Páscoa Mas a Páscoa A gente consegue Manter esse valor Mantenha o valor Tá bom Viu pessoal Se quiserem vir Passar a Páscoa Aqui é show Vamos lá Pra parte do complexo Aqui da lagoa Valeu Obrigado Bom pessoal Continuando Aqui ó Que é a parte De Não gosto daqui Porque tem som Chega na parte De som E fica muito bem Aqui o Laguna do Paraíso É muito Muito show Certo? Assim como também Os preços Né? Mas aqui você tem A oportunidade De ir a vários outros lugares Procurar o preço melhor Fazer até Esse preço Se pelo Pelo EBNB Né? Ou outro site Que ofereça promoções Mas olha aqui ó Tem um restaurante Aqui mais próximo Da lagoa Certo? É Um trapiche Uma espécie de trapiche Eu sei que se essa lagoa Pode encher É o ponto de chegar água Aqui por isso Que esse trapiche Fica na palafita E ali ó A parte do lagoa Ainda tem um flutuante Ali ó Um flutuante ali Que é aqui do lado É aqui do lado Pro lado de lá É o paraíso E pro lado de cá É o Tchess Loran Nós vamos lá no Tchess Loran Tadé Certo? Nós vamos ser desiguals Mas eu gostei muito daqui Se eu tivesse que vir É Na minha lua de mel Quem sabe Se eu tiver outra Eu venho pra cá Valeu Fui Pessoal Olha só Uma coisa interessante É Eu vindo de lá pra cá Passando o estacionamento Aqui tem uma entrada De acesso Só pra hóspedes Tá totalmente separada Então é essa Entrada Esse corredor Todo aqui Que vai dar acesso Para os apartamentos Tem dos dois lados São bastantes apartamentos Acho que deve ter uns Vinte a trinta apartamentos Certo? Por isso o preço É alto Certo? Mas É compensador Né? Muito bem Bolado Muito bem Acabado Ajardinado Tem outra entrada Aqui também Pra Pra Pousada Certo? É essa aqui Bom Que é o estacionamento Totalmente diferente Eu acho que Esse aqui São Não é apartamento Esse aqui São Tipo uns Biongos A pessoa que vem Passar o dia Aqui Pode Alugar um Biongozinho Desse Que talvez Seja o mais barato Né? Olha Bom pessoal Saí do Lagoa do Paraíso Certo? Que é esse complexo Aqui ó Vocês acabaram De ver aí Até a entrada Dele também É show de bola Ele é grande Hein? Essa parte aqui Também É deles É a parte Que vai para os Os apartamentos Certo? Todos esses apartamentos Aí Aí termina Naquele muro branco Aí é o Chez Loran Bom Para lá Como eu já falei Vai para o Campinho do Gaúcho Que é aqui do lado Bem em frente Campinho do Gaúcho É? Campinho do Gaúcho Aqui ó Deixa eu mostrar Aqui Não vou poder entrar lá No Campinho do Gaúcho Porque o Campinho do Gaúcho É seceado Certo? Aqui ó Campinho do Gaúcho Aí E aqui Complexo Chez Loran Propriedade privada Acesso restrito Então como a propriedade É privada O acesso é restrito Dali que não vai dar Para fazer nada Está vendo? Está toda Está aberta a porta Portão Mas tu vê que não tem nada Não tem ninguém Não tem pessoas Que a gente possa falar Posso Mas como já diz aqui No coisa É propriedade privada Então não é um descomplexo Mas O espundo dele Dessa Dessa propriedade Dá exatamente Só o restaurante Que é aberto ao público Quer dizer Não adianta Não compensa a gente Certo? Não compensa filmar Mas é Já filmei O que tinha de melhor Aqui Também é tudo em Brita Entrada Estacionamento Quer dizer O restaurante É aberto ao público Quer dizer Não é privado Não é muito privado Mas essa placa De propriedade privada Já Já dá um Um certo É Como é que se diz Stop Certo? Não posso entrar Mas ali tem um menu Do 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 Coisa Aqui também O paraíso Do Gaúcho Que está também Aqui como Camping do Gaúcho Também é A entrada É Privada Aqui ó Restaurante Que é Estorando Está lá As placas Tinha do menu Tá vendo O que que tem De oferta Mas Lá pelo Lado da Lagoa Talvez dê Para filmar Lá o restaurante Eu vou entrar Pelo lado da Lagoa Que aí eu não estou Entrando Pela parte privada Posso até Passar um pouco Do Dessa parte Aqui também Tem o Laguna Vamos entrar Pelo Laguna Que é o mais fácil Bom Complexo Laguna Aqui ele já está dizendo Laguna Restaurante Aberta ao público Aberta todos os dias De nove às dezessete horas Proibida a entrada Com comida Claro É restaurante Então aqui Nós temos a Entrada Muito bonito Certo Aqui manga É mato É lixo Tá vendo As mangas caídas Aqui Ninguém aproveita Tá vendo Tem uma até Inteirinha Muito show de bola Tá vendo Bandeirinha boa Vou levar Se não me cobrarem Bom Então aqui é a entrada Eu acho que Estacionamento aqui Como diz É aberto ao público Tá vendo Não tem ninguém Mas tem Mas tem O pessoal está tudo Na parte da lagoa Ó Não podia entrar Pelo Tieseloran Mas estou entrando Pelo Laguna E vou sair aqui Pelo Laguna Certo Que estacionamento Estacionamento muito legal Tem parte Sombriada Certo E nós vamos chegar Agora no jardim Uma parte muito Areijada Também Tem estacionamento Coberto Só para as motos É Na minha área De estacionamento Coberto Para as motos Aqui eu estou vendo Que tem muito motoqueiro Hoje aqui E hoje é domingo Né Domingo É Dois e meia da tarde Está aqui Está do Restaurante Laguna Né Muito bonitinho Cheio de Coqueiros São Tem também Alguns Muito show de bola Vou parar Cortar o filme Aqui Ninguém me deu Autorização Para filmar Então é bom Só Está aí pessoal Aqui ó Restaurante Aqui do Laguna Certo Ali tem os Chuveiros Feminino Certo Chuveiros Masculino Fica tudo Nessa cabaninha Aí De madeira Muito bem acabada Muito bem feita Certo Sobre palafitas E aqui o restaurante Sim Na areia Certo É Bem arejado Coberta de palhas Certo Muito Muito show de bola Tem uma área ali Meia reservada Certo Alguns igru Aqui pelo lado de cá Ali também tem um cajueiro Que pode ser usado Com a sombra Vazinho Música Tocando E aqui é a parte Da lagoa Né Parte da lagoa Aqui Show de bola Coberta A área coberta Aqui na parte da lagoa Tem bastante pessoas Aqui hoje Quer dizer É um lugar Bem frequentado Aqui Lagoa Tem aqui Um lugar Para tirar fotografia Ó Tizinho ali Ó A terra d'água Bola Ret't Ó 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.